Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou aqui para mostrar para vocês o melhor dos jogos de corrida por um custo-benefício. Se você joga no PC, rapaziada, esse jogo aqui está sendo vendido lá na Steam por apenas R$10,00, rapaziada. R$10,00, muito baratinho e muito bom. Eu já olhei algumas gameplays aqui de gringos aqui no YouTube mesmo. Achei muito bacana, achei legal, achei interessante e quis comprar aqui e trazer para vocês, para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o jogo. Bom, então estamos aqui com um novo jogo, o Crash Metal Racing ou Crash Metal Cyberpunk. Sim, ele tem esse nome, ele tem um Cyberpunk no nome dele. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre o porquê. E galera, eu estou ali com zero de grana e estou com esse Miata aqui na tela porque eu comecei essa gameplay e eu tive uma queda de energia aqui em casa. Até por isso mesmo que não teve live ontem na Twitch e eu peço desculpa para vocês sobre isso. E eu também gostaria de mandar um salve para o Daniel Francisco, que é o novo membro do canal. Muito obrigado, maninho, por se tornar membro aí. Salve, salve, tamo junto. E claro, rapaziada, se você aí quer receber um salve aqui nos vídeos, clica no primeiro link da descrição ou clica aí no botão embaixo de seja membro. Graças a vocês, membros aí do canal, tenham condições de comprar esses jogos e trazer mais conteúdos assim desse tipo para vocês, beleza? Muito obrigado, maninho. Mas vamos lá, rapaziada. Eu vou mostrar para vocês aqui os carros que tem. Tem o Mazda Miata, tem o Silvia S13, 180SX, Silvia 14, RX8. Esse RX8 está muito bonito. Silvia S15, S2000, Alteza. Faz muito tempo que eu não vejo uma Alteza nos jogos. 350Z, Skyline R32, Supra A80. Mano, maravilha. Skyline R34, uma M4 F82 e um Supra A90, rapaziada. Um novo Toyota Supra. É uma pena que ele custa 120 mil de crédito, mano. Então não tinha nem como eu comprar. A gente inicia o jogo com 25 mil de crédito. E o carro que eu comprei, rapaziada, foi um Silvia S14, que foi exatamente o preço ideal ali para mim comprar, os 25 mil de crédito. Tem como fazer uma customização no carro, galera, mas... Tem como fazer uma customização no carro, galera. Mas eu tive uma queda de energia, infelizmente. Eu não vou conseguir customizar aqui o carro agora. Mas vamos para a play aqui, tá? Vamos ver um pouquinho mais sobre o jogo, ó. Vamos lá, Open World. E aqui fora já tem o nosso mapa, rapaziada. Vamos ver aqui, peraí. O som do carro é muito bonito, mano. Mas eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou abrir aqui o nosso menu e arrancar essa música fora, galera. Porque essa música aqui não está dando muito certo, não. Vamos aqui em Settings e vamos baixar o volume dessa música aqui, mano. Porque não dá para ficar com essa música aqui, não. Aí, beleza? Vamos lá ver. Olha o som do carro, mano. Lindo demais, né, mano? Vamos ver aqui uma corridinha para nós fazer. Deixa eu ver aqui. Drift. Vamos lá. Start. Vamos lá, rapaziada. Vamos fazer aqui algumas corridinhas. O pessoal sai na frente e agora sai da coisa. Boa. É, é basicamente uns driftão, rapaziada. O som do motor, mano, é muito... Tudo da hora, rapaziada. Olha só um pouquinho. Segura. Opa. Mano, o drift é da horinha, rapaziada. Não é zoado não, hein? Só que eu queria ter equipado o carro, mano. Segura. Tem uma pontuação para a gente fazer? Eu não sei se tem ali uma meta de pontuação para fazer, mano. Mas acredito que sim. Vai fora, meu parceiro. Boa. Mano, driftão é de boa. De boaça, rapaziada. Muito gostoso fazer drift, mano. É muito gostosinho fazer drift. Lembra um pouco o Car X Drift Racing. Lembra um pouquinho. Lembra um pouco, rapaziada. Só que os gráficos aqui, mano, tá daorinho. Não tá tão zoado não, mano. Eu olhei em algumas gameplays, eu vi um pouquinho meio que zoado, sabe? Mas não tá... Não tá tão zoado não, rapaziada. Não tá tão zoado não. Feio de mão. Tô aprendendo ainda, rapaziada. Tô aprendendo ainda. Boa. Boa. Vai acabar não, mano? Já tô com quantos pontos? 3 mil pontos. Ah, tem um timezinho ali, ó. 8. Tá acabando. Tá acabando. Acabou. Boa. Conseguimos, rapaziada. Conseguimos. Continue. Maravilha. Ganhamos algum dinheiro, rapaziada? Eu quero saber se a gente ganhou algum dinheiro. Porque eu quero equipar esse carro. Mano, os reflexos aqui fora tá da hora, viu, mano? Ganhamos 1.020. Será que dá pra gente mexer em alguma coisa? Deixa eu ver aqui na garagem, galera. Multiplayer, garagem. Aqui, ó. Na nossa garagem a gente consegue customizar aqui em cima, ó. Custom, Mise e Carmacket. Aqui, rapaziada. Ó, body kit. Tem como a gente colocar body kit de graça? Será, mano? Ó, tem como colocar, rapaziada. Ah, mas vai custando dinheirinho ali, ó. 1.200, tal. Mas isso aqui é brabo, hein? Esses daqui é brabo, rapaziada. Esses daqui é brabo. E aqui no bumper. Vamos ver nos bumpers. Tem como colocar também. Maravilha. A gente podia ter escolhido tudo isso aqui de graça. Vocês acreditam, mano? Só que a merda do jogo foi... Aliás, a merda da luz, né? Foi cair bem na hora, mano. Performance. Acho que é aqui, ó. Tuning kits. Que é de graça. Aí, ó. É aqui, rapaziada. É aqui que é tunings. Aqui que é os tunings de graça. Vamos ver aqui uma bacana, ó. Ó, cadê? Aquele outro ali era legal, hein? Não tem como voltar? Não. Aquele outro ali era da hora, rapaziada. Não teve como voltar. Pera aí. Vamos achar um bacana aqui, rapaziada. Vamos achar um que da hora. Rapaziada, esse daqui, ó. Eu achei legalzinho, tá? Esse aqui eu achei legalzinho. Mas vamos procurar um outro aqui pra ver se a gente acha melhor. Eu não gostei das rodas. Das rodas eu não gostei muito, não. Vamos tentar achar aqui um outro melhor. Rapaziada, achei. Achei esse daqui. É bem diferenciado. Não é muito bem, assim, o meu gosto, né, mano? Mas eu achei. Rodinha, acho que vossa, se não me engano, essas rodinhas. Linda demais essas rodas. Eu curto muito. Eu não gostei muito da traseira com esse escape aqui meio bizarro, né, mano? Mas a cor também eu não gostei muito. Mas de resto eu gostei, rapaziada. Vamos aplicar isso daqui. Vamos aplicar isso aqui. Vamos vir aqui em pinturas e ver se a gente consegue trocar a cor. Ah, dá pra trocar a cor. Maravilha. Ainda bem. Não vamos ficar com aquela cor feia, né, mano? Eu acho que eu vou colocar um prata mesmo, hein? Well, bode. Ah, a cor das rodas, ó. Tem como deixar a roda um pouquinho escura aqui, assim, ó. E aqui do bora aqui a gente deixa mais claro. Boa, rapaziada. Boa demais. O que mais tem pra mexer aqui? Extra. Vamos ver o que é esse extra. Não tem como ver o extra. Mas maravilha. Vamos lá pra fora de novo. E aqui, rapaziada. Olha isso, mano. Ficou bonitão, hein, mano? Ficou bonitão, mano. Ficou bonitão. Vamos fazer uma outra corridinha pra ver se melhorou alguma coisa. Deixa eu ver onde tem outra corrida. Tem aqui pra trás. Vamos ver por aqui. Ali, ó. Ali na frente tem mais uma corridinha. Aqui, ó. Cadê a corrida? Tô em cima dela. Ué, cadê a corrida, nego? Cadê a corrida? Não tá mostrando aqui. Ah, é uma drift zone. Ah, tá. Não é uma corrida. É uma área de drift. Aqui não tem como entrar. Fulgados. Vamos então fazer a corridinha de drift aqui, ó. Ali, ó. Ali tem uma corridinha de drift. Vamos fazer então aqui. Aí. Esse aqui é quanto? 610 de grana que vai dar pra gente. Vamos fazer. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, hein. Vamos ver se mudou alguma coisa. Galera, assim, é um jogo pra você catar e, nossa, perder horas jogando? Não é, né, rapaziada? Você está ligado. Mas é um joguinho legal pra se divertir. E ele é multiplayer, mano. Ele é multiplayer. Eu estou pensando até agora em anunciar pro pessoal que acompanha as lives, né, lá na Twitch. E ver se alguém quer comprar, né. 10 reais, né. Vale a pena, acho, comprar. Vai ser divertido online, mano. Ao vivo. Não sei. Não sei. Você compraria? Você que joga no PC. Custa bem barato, rapaziada. Muito baratinho. Muito baratinho. E, claro, eu quero saber da opinião de vocês o seguinte. Estou pensando em farmar um pouco de grana. Porque o Supra lá, o A90, ele custa 120 mil de crédito, mano. E eu quero pegar ele, mano. Eu quero pegar ele. A única vez que eu vi um Supra num jogo foi... Ó, o Doryzinho. Ó. Uh. A última vez que eu vi um Supra, rapaziada, num jogo foi no Project Cars. Só que o Project Cars é muito ruimzinho. É muito fraco, mano. Aparentemente ficou melhor o carro com o Body Kit, hein, rapaziada. Aparentemente ficou melhorzinho o carro com o Body Kit, hein. Oi, vira, vira. Errei, errei. Não tem Nitro aqui também. Eu não sei se mais pra frente vai dar pra colocar Nitro. E por enquanto as corridinhas estão fáceis, hein. Sai, paiasso. Bate-me, não. Por enquanto as corridinhas estão fáceis, mano. Boa. Boa. Mano, fazer Drift aqui é muito... Ui. É muito facinho, mano. Muito facinho, rapaziada. Muito fácil, ó. Conseguimos. Conseguimos. Nem vi o tempo. Conseguimos. Boa. Maravilha. Vou fazer mais uma corridinha, mano. Eu gostei. Eu gostei, rapaziada. Eu gostei. Deixa eu ver aqui no mapa. Ó, ali tem um evento de Sprint. Não é Drift, não. Será que é Drift ou é Sprint? Eu acho que é... Vamos ver se é um Sprint, galera. Lá na frente ali, perto da área de Drift. Na área, né, de Drift. Aqui na esquerdinha. Vamos lá. Vamos ver lá. Enquanto isso, fiquem aí com o som do carro. É, é um circuito racing, galera. Vamos fazer esse circuito racing aqui, então? Vamos fazer? Vamos lá, né? Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer. Vamos lá. Aqui é um circuitozinho, hein? Não é Drift agora, hein? Bora, bora, bora. Aí, vamos lá. Vamos lá. O único ruim aqui que eu percebi, galera, é que quando você entra em alguma corrida... Mas quando você tá ali em cima, que nem eu estava em cima da corrida, demora um pouco pra aparecer o botão pra você entrar na corrida. Entendeu? Não sei se é má otimização, né, com o controle, porque eu tô jogando com o controle. Né? Ou se é um bugzinho mesmo do jogo. Eu não sei. Vai fora esse dois mil. Esse dois mil aqui tá... Tá com, hein? E meu Silvia tá peidando, hein? Meu Silvia tá peidando, rapaziada. Não tá aguentando, não. Eita, nós. A física aqui também pra virar não é muito bem, não. A física melhorzinha aqui pra correr não é, não. A melhor física aqui nesse jogo é pra fazer Drift, mano. Não tem como. Eita, mano. Eu não sei se eu tenho que passar por dentro desses arcos também. Eu acho que não, é. Não precisa. Não precisa passar por dentro do arco. Então a gente consegue ganhar um pouquinho de tempo. Nas curvas. Mas o meu Silvia não tá legal, não. Não está legal, não, mano. E o circuito... Ah, perdi. Perdi. Bom, rapazada. Então é isso, tá? Se vocês querem mais vídeos sobre esse jogo. Quer que eu traga aqui o Supra, o outro carro, né? Quer que eu up, né? Dê um up aqui no jogo pra ganhar um pouquinho mais dinheiro. E comprar todos, né? Todos os carros e mostrar pra vocês aqui. Comenta aí embaixo, beleza? E claro, mano. Não esquece aí de compartilhar esse vídeo com um amigo seu. Que gosta desses tipos de jogos, né? Compartilha com um amigo seu que tem PC, né? E que joga com você. Pra ver também se ele se interessa. Assim como eu me interessei. Não esquece também de deixar pra mim aí também o seu like. Que é muito importante aqui para o canal. Se inscreva aí no canal. Se caso não for inscrito, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. E me siga também nas minhas redes sociais. Que é o rggamesunderlineyt. E eu, Brunessa, um grande abraço. Valeu e... Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho